A Mauri Júnior, o pé! Ô Brasil, Mauri Júnior ao vivo! Parei o meu carro depressa no farol fechado Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente E naquela hora fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente, um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade Com uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Oh, Goiás! Braço do A Mauri Júnior! Paixão de Maru! Parei o meu carro depressa no farol fechado Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente E naquela hora fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente, um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade Com uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah